E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor, no vídeo de hoje pessoal vai ser um vídeo aqui comparativo qual é a melhor pasta térmica para adquirir hoje em dia, questão do financeiro né, o custo-benefício e também pela performance que vai entregar a temperatura do seu processador. Bom, temos 3 modelinhos aqui, um da Ryzen Mode, essa aqui é a pasta térmica Frosch, Ryzen Frosch, temos aqui a Frosch Cold, essa aqui também da Ryzen Mode e tem um aqui da Corsair que é a TM30 pessoal. Vamos fazer aqui um comparativo testando as 3, testando aqui no nosso processador que é o Ryzen 5 5600 e eu estou usando aqui o Hercules também da Ryzen Mode, o G800. Então, bora para o vídeo e solta a vinheta. Então, vamos fazer um comparativo das 3, fazer aqui o balançamento que é a questão do valor que ela entrega, o valor que está no mercado dela e também a temperatura que ela consegue deixar no seu processador. Então, vamos lá fazer esse teste. Bom pessoal, estamos aqui no nosso programa AIDA64, fazer aqui o nosso teste de estresse do nosso processador. O bom é que temos também uma telinha aqui que está mostrando a temperatura do processador e vamos fazer os testes que a gente consegue ver aqui. Vou mostrar para vocês, a CPU está dando 53 graus e o uso da CPU está em 3%. A pasta térmica que estamos utilizando, pessoal, é essa aqui da Ryzen Mode, a Cold, vamos começar com ela e vamos lá começar a fazer esse teste. Eu vou deixar aqui 5 minutos testando em cada pasta térmica e vamos fazer um teste final para ter a conclusão dessas pasta térmicas. Então, vamos lá pessoal, vamos começar aqui, vou dar Start, vamos iniciar aqui o processo e vamos lá fazer o teste de estresse do nosso processador. Já já eu volto com vocês, daqui 5 minutinhos eu volto aqui. Bom, primeiro teste aqui concluído, colocamos aqui 5 minutos para testar e olha só como é que foi o desempenho dessa pasta térmica, pessoal. Temperatura máxima 72 graus, a mínima aqui 47, mas o importante é a máxima, porque a gente está testando 100% do estresse do processador. Bom, e está aí pessoal, a máxima foi de 72 graus, temperatura interessante, essa pasta térmica Cold da Ryzen Mode. Bom, vamos descendo aqui um pouquinho o uso do clock que teve do processador, pessoal, 4.4, o clock máximo que esse processador aguenta, é muito clock para esse processador, mais de 5, 5, 600. Então, um ótimo processador para fazer teste de estresse, é um processador que se você não tiver uma pasta térmica boa, um air cooler bom, a temperatura vai lá para cima. O consumo em watts foi em 77, e agora pessoal, vamos fazer o outro teste aqui, vamos colocar a pasta térmica da Corsair, essa TM30, vamos fazer aqui o processador de remover, fazer a limpeza e colocar essa pasta térmica para a gente fazer o mesmo teste. Então, vamos lá. E bom pessoal, estamos aqui fazendo agora a limpeza, tirando a pasta térmica, a Cold da Ryzen Mode, que foi essa aqui no caso, que testamos. Vamos fazer aqui a limpeza e depois colocar a TM da Corsair. Então, vamos fazer aqui a limpeza e já já eu volto. Bom, limpeza aqui concluída, vamos utilizar aqui a pasta térmica TM30 da Corsair. A utilização da pasta térmica no processador tem vários modelos, eu costumo botar em formato de X, bota em formato de X, umas gotinhas de leve nos cantos, depois é só colocar o nosso air cooler. E bom pessoal, colocamos aí a próxima pasta térmica, vamos fazer aqui o teste também, que é a TM30 da Corsair. Deixa a câmera focar aqui, que não está focando, só foi trocar a mão que focou. Mas enfim, teste agora com a TM30, a Cold já foi realizada. No final vou fazer uma tabelinha e mostrar para vocês qual foi a melhor. Então vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui o processo, vou dar start aqui e fazer o teste de benchmark com o processador. Vamos lá. Bom, iniciei aqui o teste, vamos ver em qual temperatura vai chegar com essa pasta térmica. Por enquanto aqui está nos 65 graus, vamos ver, vamos deixar aqui o teste de 5 minutinhos e já eu volto com vocês. E se liga só pessoal, como é que foi o resultado da pasta térmica TM30 da Corsair, essa aqui. Sua máxima pessoal foi de 74 graus, atingindo a mínima também de 44, mas o foco aqui sempre é a máxima, porque estamos utilizando o estresse máximo do processador nos seus 99% de uso. O restante aqui é a mesma coisa, porque é o Hercule G800 que estamos utilizando e o processador também. O processador aqui, batendo a sua máxima de clock igual a anterior, de 4.4 GHz. O consumo aqui de watts, 77.28 watts. E está aí pessoal, 74 graus foi a temperatura máxima utilizando a pasta térmica da Corsair. E agora vamos utilizar aqui a pasta térmica, essa aqui pessoal, essa aqui que é a da Frosch. Vamos fazer um teste aqui agora, vamos remover aqui de novo o nosso Hercule e colocar aqui essa pasta térmica. Bom, mais uma vez aqui removendo o Hercule G800, vamos fazer aqui a limpeza e colocar a pasta térmica que é a última Frosch. Então vamos fazer aqui a limpeza e já já eu volto. E agora estamos aqui para fazer o teste da pasta térmica Rise Mode Frosch, galera. Então vamos começar aqui a fazer esse teste colocando aqui 5 minutinhos também. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos dar o Start e daqui 5 minutinhos, até aqui 5 minutos não, né? Quando acabar o tempo aqui, né, dá os 5 minutos, eu volto aqui com vocês. Até então aqui com 2 minutinhos de teste a pasta térmica que está atingindo seus 71 graus. E galera, por favor, deixa o like nesse vídeo aqui, tá bom? Deixa o seu like e também se inscreve no canal que dá muito, muito trabalho esse vídeo. Imagine toda hora você ficar tirando o Hercule, limpando a pasta térmica, colocando a pasta térmica, colocando o Hercule, tirando o Hercule, fazendo o teste aqui com vocês. Então dá sim um trabalho. Então valoriza os criadores de conteúdo que gostam de mostrar esse tipo de trabalho para vocês e para não ter nenhum tipo de dúvida quando for adquirir o seu produto. Daqui 2 minutinhos termino o teste de temperatura com essa pasta térmica e já já eu faço a conclusão final das pasta térmicas. Bom, finalizei aqui o teste de estresse, ó, já está diminuindo a temperatura aqui, a CPU já está em 3% de uso, não está mais 99. E olha só o resultado que foi, pessoal. Temperatura máxima dessa pasta térmica aqui, a Ryzen Mode Frost, essa aqui, ó, mostrando para vocês. Sua máxima foi de 74 graus, mínima de 46, mas o que importa é sempre a máxima. Descendo aqui, eu mostrando como é que está o clock o mesmo, ó, 4.4. O consumo já foi um pouquinho diferente, pessoal. O consumo da CPU aqui foi 67.93, achei interessante isso aqui. Foi diferente dos outros, eu acho, estava consumindo um pouquinho mais. Então o consumo dele aqui foi até bom, ó, em watts, 67.93, na sua máxima. E está aí, 74 graus foi a temperatura dessa pasta térmica, a Ryzen Mode Frost. Agora vamos dar aqui a conclusão final, mostrando aqui para vocês. E bom, pessoal, estamos aqui na mesa com essas três passas térmicas. Bom, vamos mostrar aqui para vocês a tabelinha, como é que foi, qual foi a melhor pasta térmica com questão de temperatura e questão de preço e custo-benefício. Bom, vou começar aqui com a pasta térmica da Ryzen Mode, a Cold, pessoal. A Cold, ela tem aqui 5 gramas, ela teve um teste aqui, temperatura mínima de 47 graus e a temperatura máxima foi de 72 graus. Bom, o seu consumo foi de 77.07 watts, um consumo tranquilo, bem de boa. E o preço dessa pasta térmica está aqui, ó, 5 gramas no saída cabum por R$17,99. Essa aqui é a Cold, a Silver Cold da Ryzen Mode. Eu achei muito interessante pelo preço e desempenho de temperatura que ela entrega. Bom, agora vamos aqui para a próxima pasta térmica, que é essa aqui, pessoal. Ryzen Mode Frost, achei bem interessante. Cara, está entre as preferidas aqui, viu? Não está ruim ela. É claro que a Cold saiu melhor com questão de temperatura, mas essa aqui não fica muito para trás, não. Bom, vamos lá. Ela tem aqui 5 gramas. Bom, a temperatura mínima dessa aqui, pessoal, foi de 46 graus e a máxima foi de 74. Foi 2 graus a mais do que a Cold. Então, assim, está válido ainda. Temperatura até interessante. E o seu consumo me surpreendeu. Engraçado que a pasta térmica consegue mudar a questão do consumo. Eu não estava imaginando que seria possível, não, mas acontece. O consumo com ela foi de 77.93 watts. Então, foi muito, muito interessante. Foi a melhor de todas, a questão do consumo. Agora, a questão de temperatura, a melhor foi a Cold. Bom, o preço da Frost. Vou mostrar aqui para vocês. A Frost está custando R$ 10,99, muito barata, com 5 gramas. É uma avaliação excelente. Então, pelo preço dela, pessoal, sendo R$ 10,99, 5 gramas e entregando essa performance, também está muito, muito interessante. Bom, agora vamos mostrar aqui a da Cosser, pessoal. Como é que foi o desempenho da Cosser. Essa aqui é a TM30 da Cosser. Ela tem 3 gramas. Vou mostrar aqui para vocês. Ela tem 3 gramas aqui. 3 gramas. O dedo está sujo por causa da pasta térmica, pessoal. Ignora isso aí. Mas vamos lá. Sua temperatura mínima, pessoal, dessa aqui da Cosser, foi de 44 graus. A sua máxima foi de 74. Então, assim, de temperatura máxima, ela empatou com a Frost. E o seu consumo foi o maior de todos. Foi 77,28. Um pouquinho a mais do que a Cold. Agora, vamos mostrar aqui a questão do seu preço, galera. Do seu preço. Bom, mostrando o preço dela aqui no set da Kabum, pessoal. Está saindo por R$ 39,99, R$ 40, basicamente. Pasta térmica da Cosser, a TM30. Essa aqui é de 3 gramas. Então, assim, pelo valor dela, pessoal, vou ser bem sincero. Não vale a pena. O valor dela aqui custa 4 vezes mais, basicamente, do que a Frost. Essa aqui. E o desempenho foi, basicamente, o mesmo de temperatura máxima. E ainda entrega um consumo bem melhor. Essa aqui. Agora, a Cold foi a melhor de todas por questão de temperatura. E custando aí, mais ou menos, R$ 7,00 a mais do que a Frost. Bom, eu iria na Cold por questão de temperatura. Pode ser que você esteja utilizando em um ambiente mais fresco, uma temperatura mais agradável. Fica mais baixa a temperatura. Eu estou utilizando aqui a temperatura ambiente na minha região. 32 graus. Está bastante quente e bem abafada aqui onde eu moro. Eu moro aqui na Bahia. Então, é quente fazendo esses testes. E foi até bom, porque eu já utilizei passas térmicas aqui, que chegavam a 87, 88, 89 graus, com essa temperatura ambiente aqui na minha região. E bom, pessoal. Está aí o teste. Mostrando nesse processador, que foi o Ryzen 5 5600. E com a Air Cooler da Ryzen Mode, o G800. Bom, está aí. O Rank fica com a Cold, depois a Frost, e por último, a da Cossé, a TM30. E pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se puder no fim, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante. Vai trazer mais pessoas aqui no canal. E esse conteúdo aqui dá um trabalho, pessoal. Então, valoriza a gente aí. Deixa o like mesmo aí também. Se inscreve no canal para ajudar a gente e fortalecer e fazer mais pessoas chegarem nesse vídeo. Beleza? Galera, vou deixar o link de todas as passas térmicas aqui na descrição, quem quiser adquirir. E também vou deixar para vocês o nosso grupo de ofertas lá no Telegram, onde todo dia tem atualizações de produtos, seja produto aqui no Brasil e lá fora, com o cupom de desconto e saindo bem mais barato, fazendo vocês economizarem a graninha. Pode ser que essa passas térmica aqui apareça até mais barato ainda. Então, aproveita que o link está aqui na descrição. E galera, no mais é isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E aí